o pessoal tudo bem hoje vamos reciclar mais uma vez vamos reciclar aqui esse isopor tem muito pedaço dele então vamos fazer nossos artesanatos tá bom então vamos fazer coruja aí com essa caneta aqui ó Tchau, tchau. Ó pessoal, já envolvi aqui com essa fita crepe, aí vou colocar esses dois arames aqui. Da cabeça para o corpo, os dois. Aí com esse arame fino, ó, nós vamos só reforçar aqui assim. Ó pessoal, fica assim a nossa coruja, tá bom? Eu vou fazer a minha com o pescozinho torto, então é o que eu vou fazer. Com o arame que já está dentro, vou fazer só assim, ó, dar uma quebradinha, ficar assim, ó. Então ela vai ficar assim, meia de lado, ó. Entendeu? Aí vou pegar aqui a fita crepe e dar mais outra envolvida aqui, só para preencher esse vazio. Ó pessoal, vai ficar assim, tá bom? E nós vamos usar essa massa aqui de modelar, que nós temos aqui o passo a passo aqui no canal. Que é uma de areia peneirada para uma de cimento. Então vamos começar fazendo preenchimento. Pronto pessoal, vamos agora esperar por 24 horas. Não precisa alisar muito, tá bom? Para a gente vir com a segunda massa, ok? Pronto pessoal, tenho essa aqui seca, no caso eu vou fazer duas. Vou medir aqui a peça, para a gente começar a modelar. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.